Bom, se a gente explicar basicamente que é um filme do gênio da lâmpada e que é o George Miller sendo o diretor do filme, aí você já vai achar que o Aladdin se encontrou com a Furiosa, que tá lá com o Mad Max, no deserto, naquelas explosões e tal, perseguições de carros, e não é nada disso. Um filme que foge bastante das características do melhor filme do George Miller, que é o Mad Max, A Estrada da Fúria, mas que não foge das suas características na qual ele faz durante a carreira dele. Ele sabe criar personagens exóticos com características bastante distintas, ele sabe diferenciar uma margem do antagonista com o protagonista do filme, só que ele dá importância igual para os dois, ele gosta de usar bastante cor, ele gosta de usar bastante o CGI, que na qual é muito bem feito nesse filme, e ele consegue finalmente criar personagens que são marcantes para um filme, que marca que você, faça você prestar atenção no filme e no que está acontecendo nessa história, na narrativa. Só que esse filme, se você vai assistir ele com uma certa expectativa de qual aventura, adrenalina, tudo entretenimento que o George Miller sabe nos entregar, esse filme é completamente diferente. Acho que por diversos momentos eu estava tentando aceitar o que o filme estava me passando, para realmente eu querer me encaixar naquela história, naquela narrativa, na qual o próprio gênio estava contando a sua história para a personagem da Tilda Swinton. O problema desse filme para mim é, enquanto que o personagem do gênio, que é interpretado pelo Ethan Zelba, que está muito bem, ele é carismático, então não cansa a participação dele, não cansa ele contando a história, mesmo que ele tenha um sotaque bem forte britânico, através de um voiceover que não me agrada muito, eu acho que o problema do filme é exatamente esse. Quando ele está contando essas histórias, das antigas, dos personagens, das pessoas que ele está se encontrando, daquelas situações, bem mais do passado, onde que, eu acho que poderia trazer bastante interesse e criatividade de histórias que pudessem fazer o envolvimento e a descoberta do gênio da lâmpada, digamos assim, né? Só que o filme, ele peca para mim na falta de deixar essa história correr nos tempos antigos. Então, toda vez que está tendo o desenvolvimento dos personagens, que as histórias estão ficando interessantes para o decorrer da história do próprio gênio, eu acho que o voiceover é exagerado. Eu acho que está o tempo todo a explicação do Idris Elba, do gênio, para poder mostrar o que estava acontecendo na vida dele. E isso me pecava um pouco, porque quando eu estava entrando em engajamento na história, naquele personagem em si, ou naquela história e tal, aquilo era cortado e realmente voltava para o presente, para a narrativa, para o voiceover que o Idris Elba estava contando para a Tida Swinton. A Tida Swinton também tem uma participação boa, mas ela é bem mais curtida, principalmente no segundo ato, justamente por causa desse momento do filme, que me agrada pelas histórias interessantes, pela direção de arte, que estava bastante bonita, mas pela falta de tempo de querer mostrar uma história que deixasse você se levar por ela. Eu tenho um desejo. O filme acaba correndo por um lado, que talvez, acho que não vai ser de agrado de todos, acho que tem gente que talvez tivesse uma expectativa de algo diferente, talvez eu até tivesse, mas eu acho que eu fui aceitando a maneira que estava ocorrendo o filme, da maneira que estava sendo contada, então acho que talvez não me decepcionou tanto assim, mas acho que tem algumas coisas boas nisso, tem algumas histórias de amor bastante interessantes, tem um CGI muito bem feito, não tem o entretenimento que o George Miller soube fazer, principalmente no principal filme da carreira dele. Acho que pela história, por ser um gênio da lâmpada, pelo CGI, pelo poder que ele tivesse, acho que poderia ter dado mais ambição de ter feito coisas assim, diferentes do que eu estava imaginando, que talvez eu queria fazer. Por exemplo, o filme do Aladdin, da Disney, que o Will Smith, ele é o gênio da lâmpada, o filme te traz mais alegria, ele te traz mais entretenimento, ele foge bastante do limite da fantasia, mas é um gênio da lâmpada, então, teoricamente, o que a gente gostaria de ver são coisas totalmente inimagináveis, umas fantasias bem profundas que não tivessem o limite da nossa imaginação. Mas, de uma forma ou outra, esse filme me agrada, eu saí satisfeito com o final dele, eu dou para esse filme do George Miller uma nota 7, esse filme, ele é legal, eu acho que ele é assistível, talvez longe de ser um dos melhores filmes do George Miller, longe de ser um entretenimento, longe até mesmo de um filme do Aladdin, querendo dizer assim, porque são duas características diferentes, mas o filme, ele propõe algo e ele te faz isso com muita maestria, porque a maneira que os atores estão, a química que eles estão atuando, na maneira que eles estão levando o filme, é satisfatório, porque eles são dois atores carismáticos e de muito talento, eles são muito bons. Beleza, galera, valeu mais por esse vídeo, não se esqueça de assinar o canal, comentar, curtir, dar esses likes, essas paradas aí, que agradecemos muito, beleza? Valeu, um abraço, tamo junto. Eu não posso esperar para ver onde vai. Ou como pode acabar.